É muito interessante, como alguns de vocês me conhecem, já cataram, tipo assim, toda vez que eu falo aqui, vamos lá, estou pensando em trocar de carro, é porque eu já tinha trocado, estou pensando em comprar uma casa, porque eu já tinha comprado, a gente só deve dizer as coisas depois que elas já são suas, que já está concretizado, nunca jamais dizer antes, porque todas as vezes que eu dizia lá atrás, por mais que eu tivesse com dinheiro para pagar, alguma coisa dava errado, então toda vez que eu disser assim, estou pensando, tenho a certeza que já aconteceu, tá bom? Então como dizem os mais velhos, nunca contem com o ovo no cu da galinha. Eita que a Gizuna já está aqui com o Lipe, é Lipe ou Limpinha? E aí meu parceiro do Fluxo, galera, esse menino é muito maravilhoso, muito especial daqui de Aracaju, o parceiro, tem quantos seguidores, hein, diga aí? Muito caro. Eita, e você faz o que, hein? Artista, cantor, modelo, tudo que você imaginava. Eita, pronto, Limpinha, não deixa daí, bota o padrão de teto do nosso, bebê. Olha minha gente, eu vou deixar o Instagram do meu parceirinho aí, viu, para a galera seguir com força, aquilo é top, viu? Então tamo junto, Felipinho, eu quero que você jogue duro, viu, faça uns vídeos massa, dança tudo, música tudo, para essa galera, né, Felipinho? Tudo nosso, daqui de Aracaju e bota para descer, viu? Amém.